Obrigado, Sra. Deputada, e para encerrar o debate tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o debate que temos hoje existe porque há um partido que quer impor o seu preconceito aos projetos de maternidade e parentalidade no nosso país. Vem aqui com apelo de cordeiro, mas sabemos que por baixo há o lobo do preconceito de quem rejeita as técnicas de PMA para dar resposta àqueles que de outra forma não podem aceder a um projeto de parentalidade ou de maternidade. O CDS criou esta confusão. Sabemos que o Tribunal Constitucional não lhes deu razão porque o seu preconceito não teve validade constitucional, mas sabemos que a decisão do Tribunal Constitucional colocou em suspenso projetos e vidas que há muitos esperavam que a ciência lhes desse resposta àquilo que a natureza não lhes deu. O CDS tem uma posição desumana porque rejeita que a ciência possa responder a quem necessite para um projeto de maternidade ou parentalidade de uma doação de gametas ou de embriões. Tem uma posição preconceituosa porque recusa que uma mulher possa decidir sobre um projeto de maternidade sem ter a aceitação, a anuência ou a tutela do homem. E esse preconceito é que marcou este pedido ao Tribunal Constitucional. Mas sabem também as associações de defesa da fertilidade e de planeamento familiar que o CDS sempre teve contra a PMA, sempre votou contra e todas as vezes recorreu para o Tribunal Constitucional. Não venham agora aqui fazer uma palhaçada sobre um tema que para vocês é chicana política. Chicana política. Não é outra coisa. Senhoras e senhores deputados, para além do ridículo de virem dizer às pessoas que necessitam de técnicas de PMA para poderem ser pais ou mães, que afinal por mão do CDS não vão poder dar início a um tratamento de PMA, mas se ele iniciasse, o CDS até decidia que devia ser com 5 ciclos, para além desse ridículo, vejam bem que vai impedir com políticas públicas a criação de um banco público que já existe e que está parado por este preconceito do CDS, está parado pela vossa decisão, pela vossa perseguição a quem queria na PMA ter um projeto perante de alugado ou de maternidade. Mas não demos ao CDS uma centralidade que não merece mais do que o bombo na festa. É um bombo na festa. É um preconceito criado e que quis retirar direitos às pessoas. Falemos para as bancadas que apresentaram iniciativas legislativas sérias para responder à decisão do Tribunal Constitucional. Nós votaremos a favor de todas as iniciativas que visam responder ao problema relativo à identidade dos dadores de gametas e de embriões e por isso votaremos a favor de todos os projetos de lei. Queria apenas responder às senhoras deputadas do PSD a uma crítica que foi feita e que nós consideramos que ela não é certa. Acusaram o Bloco de Esquerda de confundir a PMA com a gestação de substituição. Nós, quando agendamos na Conferência de Líderes, este debate de hoje fizemos com os dois diplomas e a ata da Conferência de Líderes assim o demonstra. Segundo, sempre foram discutidos em conjunto e inicialmente o Bloco de Esquerda até os apresentou no mesmo projeto de lei. separou-os depois, depois do debate de especialidade na Comissão e foram votados no mesmo dia e foram parte do mesmo acordo no Tribunal Constitucional. Não juntamos agora aquilo que foi separado no passado, apenas damos futuro àquilo que deve caminhar em conjunto. E fazemos isso até porque, politicamente, é de projetos altruístas que nós estamos a falar. E às senhoras deputadas e aos senhores deputados do PSD, do PS, que aprovaram a primeira lei que previa a gestação de substituição, eu pergunto se não foi pensando que a gestante teria, no altruísmo, o norte maior da sua escolha. Foi ou não foi considerando que é possível existirem mulheres que, olhando para a situação de outras mulheres que estão impedidas de ser mãe, ou porque há uma incapacidade porque o seu útero não corresponde, para terminar-se o presidente, ou porque tiveram mesmo de ficar sem útero, se esse altruísmo estava acima de tudo. E se acreditaram nessa altura porque não acreditam agora, sendo que temos que responder ao Tribunal Constitucional que esse altruísmo ainda pode triunfar. Não temos uma posição fechada, para terminar, senhor presidente, não temos uma posição fechada sobre a fórmula jurídica a sair. Temos toda a abertura para os vossos contributos. Mas não neguem agora uma fé nas mulheres deste país que confiaram no passado. E esse altruísmo pode vencer novamente. Disse. Muito obrigado.